Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. Então, vamos lá, meu querido Alanius, sem mais delongas, a gente começar já a descer a ripa nesse assunto aí. Deixa eu trocar a nossa imagem, que é o ponto focal do vídeo, o ponto central. Foi revelado pra gente, essa semana, esta imagem aqui, que vocês estão vendo agora, do nosso querido Superman, e no fundo aqui a gente tem a Mulher Maravilha e também o nosso querido Batman. Logo de cara, né, Alanius, assim que a gente viu essa imagem, a gente notou uma coisa interessante, que a gente nota principalmente nas animações que eles estão fazendo do Mortal Kombat, que é justamente essas colorações mais pretas, vamos dizer assim, nas bordas dos personagens, pra dar aquele relevo. E aí, a gente, pô, parece ser realmente o mesmo cara que tá fazendo as animações do Mortal Kombat Legends. E aí, pouco tempo depois que a gente tava conversando a respeito disso, eles confirmaram o que é. A gente começou a levantar algumas ideias a respeito disso aqui, porque assim, a gente teve o Scorpions Revenge, que é uma animação muito da hora, e esse estilo que eles fizeram pra esse filme do Mortal, né, ele é bacana e ele ajuda bastante em termos de fluidez, principalmente em cenas de luta. Por mais que o estilo de animação, em alguns pontos, não agrade tanto, né, Alanius? Vou falar de forma muito objetiva aqui. Eu não gosto dessas sombras carregadas do jeito que ele coloca ali, porque eu acho que às vezes elas estão em lugar que não devia. Por exemplo, tem um pedaço da capa ali que parece que a capa tá com um pedaço preto, em vez de ser sombra, sabe? Sim. Quando ele coloca na mão aqui os ossinhos, de repente viram uns blocos, uns tijolinhos aqui. A ideia é dar relevo, mas muitas vezes a forma como é aplicado, talvez seja uma arte digital, aí a forma como é aplicado não fica, sabe? A sensação de relevo, parece que o negócio fica fora. Mas o traço, assim, de um modo geral, né, é um negócio que combinou pra caramba ali no Scorpions Revenge, funcionou muito bem. Então, eu acredito que no Injustice não vai ficar pior do que isso, entendeu? A gente vê lá no Batman, que no Batman funciona perfeitamente bem isso daí, entendeu? Agora na Mulher Maravilha e no Superman aqui, não funcionam tão bem assim. Essa é a minha visão a respeito da questão artística, tá? A Mulher Maravilha ali mesmo, cara, a gente consegue notar mais os detalhes porque ela tá mais afastada e a gente consegue ver melhor da cintura pra cima. A gente vê a grossura dos braços da garota e isso que o Alanis tá falando também, dessas sombras carregadas, assim, né? Esse excesso, digamos, de preto pra poder fazer esse relevo. Por mais que eu tenha reparado no braço da mulher que ela tá musculosa pra caralho, entendeu? Não tem como a gente não comentar isso também que, de fato, cara, fica um tanto esquisito. Vocês lembram quando a gente fez o trailer, a reação ao trailer do Battle of the Realms, do Mortal Kombat, né? A gente dá até uma zoada tem hora lá, falando que parece que tá encardida a mão do cara por conta dos... né? Obviamente é zoeira, a gente sabe que é um estilo artístico, cada artista tem o seu, só que alguns se encaixam melhor do que outros. A gente não tá falando que tá horrível, que tá horroroso e que vai ficar ruim. Não, a gente gostou pra caramba do Scorpion's Vivendi. É só algumas coisas realmente que pra nós, assim, na nossa visão, não ficam tão legais, na verdade. É, eu acredito que existem alguns lugares, alguns momentos em que não precisava carregar na sombra e ele acaba carregando. Sinceramente falando, talvez porque fica mais barato, né? Então você faz duas artes, você faz uma line art ali, completamente carregada na sombra e tudo mais. E aí depois você vai lá e pega um aplicativo, só joga uma corzinha por cima ali, sabe? E aí já era. Isso daí, meu, parece imagem vetorial, pra ser sincero. Sabe aquelas imagens de Illustrator que aí, enfim, você pode escalonar, você pode fazer o que você quiser que ela não distorce ali. É o que parece, sabe? Não parece ser um negócio bonitinho do jeito que a gente tá acostumado a ver, por exemplo, do Dragon Ball lá no último filme, sabe? Negócio feito à mão e tal, porque é mais caro, né? É, então, e aí, mano, a gente passa pra um outro ponto aqui que, além dessa imagem que eles revelaram pra gente, né? Eles também revelaram o elenco de dubladores e tudo mais que vão fazer os seus devidos personagens. E de personagens confirmados no Injustice, a gente tem Superman, Batman, Lois Lane e Ramakushina, o Damon, né? Que é o Damon Wayne, no caso. Jimmy Olsen, Lanterna Verde, Ciborgue, Senhor Incrível, Killer Croc, Homem Borracha, Arlequina, Mestre dos Espelhos, Flash, Shazam. Asa Noturna, Aquaman, Coringa, Jonathan Kent, Mulher Gato, Arqueiro Verde, Victor Zass, Ra's Al Ghul, Capitão Atom, Mulher Maravilha e Soldado do Mestre dos Espelhos. Isso aqui, o Soldado do Mestre dos Espelhos, por exemplo, né? Eu já tinha citado ele ali e tal. Mas aqui é porque eles colocaram uma lista dos dubladores com os seus respectivos personagens. E é interessante notar porque alguns desses nomes aqui eu até reconheço, como, por exemplo, o Superman, ele vai ser dublado pelo Justin Hartley, que nada mais é que o Arqueiro Verde da série do Smallville. Eu não sei se vocês lembram disso daí. E eu achei engraçado, cara, o Arqueiro Verde do Smallville dublando o Superman nessa animação. Manja. E a gente tem também a Laura Bailey, que vai fazer a Lois Lane e a Arama Kushner, que faz ninguém mais, ninguém menos do que a Abby no The Last of Us 2. Então, assim, alguns outros nomes aqui, cara, eu não consigo bater no olho, lembrar quais obras eles fizeram, se foi game, se foi TV, se foi filme e tudo mais. Mas eu garanto que muitos aqui são bastante conhecidos também e muita gente que vai olhar essa lista vai falar, pô, eu reconheço sim alguns desses nomes. E além desse elenco dos personagens já confirmados, Alanios, eles disseram, de acordo com as informações que a gente estava pesquisando, né, que eles vão adaptar nessa animação o ano 1 do Injustice. Que vai ser, eles vão pegar basicamente o jogo e fazer uma animação dele. E aí eles falaram que vai ser o ano 1. Ou seja, pelo jeito, as coisas não vão se resolver neste filme apenas. Eles devem estar com planos para mais, que é uma jogada muito inteligente, diga-se de passagem, poder faturar mais aí e tal, né, com essas obras que tá dando muito certo. Eu acho, inclusive, que o Injustice só tá virando animação porque o Mortal Kombat Scorpion's Revenge foi bem pra caramba, mano, acima das expectativas dos caras. E aí eles decidiram fazer a animação do Injustice baseado no jogo e aí dá muito mais força pra parada, né, Alanis? Porque aí, mano, você envolve personagens da DC. Pô, não precisa nem comentar, né? A galera ama de paixão, mano. Eu não sei por que os caras insistem em não chamar os dubladores oficiais dos personagens, sabe? O Superman já tem uma voz nas animações da DC que é muito boa. O Batman, Mulher Maravilha e tal. Todo mundo tem a sua própria voz. E os caras ficam inventando de chamar outras pessoas pra fazer a parada ali. Eu não lembro da voz desse Arqueiro Verde do Smallville. Não sei se é uma voz boa, não sei se encaixa com o Superman. Mas é uma coisa que me buga um pouco às vezes, sabe? Tipo, pegar ali a voz que a gente já tá acostumado dos últimos filmes da DC e colocar de novo, sabe? Não sei por que não fazer isso. Da decisão de fazer, né, uma animação do Injustice, eu acho isso daí bem legal. Eu acredito que demorou pra sair essa parada. Porque Injustice é uma história muito boa. Mais pessoas deveriam conhecer e tal. Que bom que tá vindo. Mais tarde do que nunca. Mas acho que eles deveriam não se basear necessariamente no sucesso de Mortal Kombat. Mas eles deveriam ter sido baseados no sucesso de outras animações da DC e na força da história, sabe? Sim. Mas o importante é que tá aí, né? E é uma história muito legal, mas a gente vai conseguir conhecer. Eles disseram aqui, pelas notícias que a gente tava pesquisando, que vai sair no final de 2021. A gente ainda não tem uma data certa. A questão do trailer mesmo ficou de sair junto com uma animação do Batman que deve sair logo mais. Só nos resta esperar aí mesmo, mano, pela chegada desse filme, dessa animação do Injustice, né? Que eu tô bastante animado e tal. Que vai adaptar aí um dos arcos mais fodas que eles já fizeram. Quem já jogou os jogos aí sabe muito bem, né? Que o super-homem despiroca o cabeção lá, se torna um tirano, quer matar a deus de todo mundo e tudo. Então, assim, eu acho que vai ser muito, muito da hora. Matar a deus de todo mundo, assim, no caso, os vilões, né? Pra ele não compensa mais deixar a galera presa. Tem que passar o rodo mesmo. Eu tenho uma pergunta pra galera que tá assistindo a gente, Caio. Diga. Por que que toda vez que eles querem fazer um Superman corrompido, eles fazem ele com esse tipo de barbinha? Pois é, né, mano? Desde o Christopher Reeve, mano. Virou um padrão, na verdade, né? Acho que eles querem manter esse esquema, assim. Ah, mas então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido essas informações. E também a nossa opinião acerca de algumas questões, né? Relacionadas à animação do Injustice aí. Deixem nos comentários as suas expectativas pra esse filme. O que vocês esperam aí, se vocês também estão bastante animados. Se vocês estão gostando dessas jogadas aí da Netherrealm, com o Warner e tudo mais, de trazer essas animações pra nós. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a atenção nos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou se eu dou uma olhada pra esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Um beijo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma